Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar criando a sua van Speedo Moda de rapaziada, exatamente isso Temos essa versão aqui que eu trouxe ela há muito tempo atrás galera Mas muito tempo mesmo, foi o SCAR, o Memórias que me passou esse método A gente lançou com exclusividade, esse é um método bem antigo Enfim, vamos lá, é um método que hoje dá pra trazer com a versão de hoje E é como galera, você vai precisar estar numa sessão pública, beleza? Vamos precisar da ajuda de um amigo, quem tá me ajudando aqui é o Marco Hidalgo Parceiraço aí, dando mais uma moral no mais um vídeo hoje, beleza? E é o seguinte pessoal, vai envolver o GC2F, tá? A gente vai fazer o glitch de pegar carro do amigo e tal Eu não vou ensinar aqui, ele já tá bugado, beleza? E a parada é o seguinte galera, a gente vai precisar ter a B2 da boate Ela precisa estar cheia, tá bom? E eu vou pegar a minha própria Speedo lá da boate, tá vendo? Olha só que da hora que ele fez aqui ó Com esse método que eu mostrei pra você, que eu vou mostrar aqui, tá bom galera? Olha a dele aqui ó, topzera, bonitona, tá certo? Então a parada é o seguinte, eu vou fazer o GC2F, tá? Meu amigo já tá bugado, se você quer saber como que é o GC2F Tem que olhar no vídeo anterior, que eu acabei de postar mais cedo aí Tá bom então galera ó, eu vou fazer a minha Speedo Moded Com esse vagrante aqui ó, que dá pra fazer pelo glitch de fazer carro mod Solo que tá funcionando, eu postei esses dias atrás aí, tá certo? Então aqui é o vagrante, tá? Esse carro vende lá no site da San Andreas Já coloquei a estampa nele, essa estampa você coloca na Los Santos E você consegue fazer o Merger colocando rodas ó, tá com roda de Fórmula 1 Enfim, tudo lá na Arena War Que eu já postei também esse vídeo de como você fazer carros mod Lá na Arena War solo, tá certo galera? Então a parada é o seguinte, vamos fazer o GC2F aqui Porque eu vou fazer o que galera? Antes de fazer o GC2F aqui ó A gente vai, eu vou chamar né, a minha Speedo, tá bom? A minha Speedo Moded Mas já já né, primeiro a gente vai bugar aqui Aí já já eu vou chamar ela pra poder pegar a minha própria van Speedo Beleza? Então eu vou bugar aqui E assim que eu bugar eu vou chamar a minha própria van, tá bom galera? Então eu vou acelerar aqui, que não precisa explicar isso Já mostrei no vídeo passado Dá uma olhadinha lá pra vocês aprenderem como que é pra fazer o GC2F, beleza? Então bora lá E aí Tchau. Beleza pessoal, então já fiz o bug ali na porta do cassino, beleza? Se o seu carro aparecer no chão, não importa, vai lá motoclube, chega perto dele lá e retorna, tá bom? Aí você vai fazer o que? Você vai chamar agora a sua vãzinha Speedo da boate, tá certo? A minha, galera, já é uma dólar, mas eu quero fazer outra, então você não vai perder a sua, entendeu? Se você já tem uma mod e quer criar outra, não tem problema, você faz de boa, tá bom? Olha lá, cadê ela, bichinha? Apareceu aqui, tá? Então vamos trazer ela pra cá, deixar ela pertinho ali pra nós bugar, tá bom? É o GC2F aqui o começo, tá? A gente vai bugar com o carro que a gente quer, que vai parar na vaga da Speedo. O vagrante que eu buguei, galera, vai parar na vaga da Speedo lá, tá certo? Então vamos deixar ela aqui bonitinha, vamos fazer aquele esquema lá, tá? Já tá tudo bugadinho aqui, clica pra entrar sozinho, vai lá, já sabemos um amigo que tem um modo de mira diferente e a gente vai seguir ele, tá bom, galera? Aquele mesmo esqueminha do vídeo anterior que eu postei aí. Ai, mano, eu nem entendi nada, então tu vai assistir o outro vídeo lá que tu vai entender, tá bom? Então vamos entrar aqui no jogo, aquele mesmo esquema, pá, clicou, veio a primeira tela de alerta, mesma coisa, tá bom, galera? Mesmo jeito, ó, confirma, cancela, ficou em primeira pessoa, tá certo? Vamos entrar na van e vamos ser puxado pra dentro do centro de operação móvel, tá certo? Beleza. Agora, como eu falei, né? Boate, tá? Boate com o subsolo 2 lá, né? A B2 com garagem cheia. E eu vou ligá-la agora e já vou chamar um veículo de lá pra cá. Lá tem uma Sanches lá, galera, então eu já vou chamar já pra deixar aqui, tá bom? Então eu tô numa sessão pública. E outra coisa, galera, um detalhe, tá certo? Um detalhe importante, né? Na verdade, ele é bem importante. A gente precisa ter alguma... Ó, João Vítor Pereira, seja bem-vindo, parceiro. Se inscreveu no canal durante a gravação, tamo junto. Vamos ter que ter um valorzinho de venda de alguma coisa lá na boate pra poder fazer a venda mais... A menor que tiver lá, tá bom? Menor pra poder aparecer a Speedo Moded. Cês vão entender, tá bom, galera? Cês vão entender. Tá? Então vamo lá. Vamo fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou substituir aqui, né? E vou deixar essa Speedo lá na vaga... Lá na B2. Deixa ela lá, tá bom? Deixa ela lá. Beleza? E agora a gente vai... Vamos lá pra boate, tá? Vamo lá. Vou pegar o meu amigo aqui e a gente vai lá pra frente da boate. Vamo lá, Marquinhos. Vamo embora. E a gente vai pra lá, galera, que a gente vai fazer um bug muito louco lá, que cês vão curtir bastante aí pra quem não conhece esse método aqui, beleza? Já volto com vocês. Pessoal, veja só que aqui no subsolo nível 1, olha quem tá no lugar da Speedo. O carrinho lá, né? O nosso carrinho lá, beleza? Tranquilo. É isso que precisa acontecer, tá bom? E agora, como a gente tá na sessão pública, como eu falei pra vocês, tá? Acha uma sessão pública aí que menores jogadores ou derrubem a sessão, tá bom? O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai vir nesse computador aqui, registrado de chefe ou motoclube, beleza? E a gente vai vir aqui em vender produto. Eu tenho um produto ali, tá bom, galera? Eu tenho um produto ali e eu vou fazer a venda do produto que tiver de menor valor, tá bom, galera? O que tiver de 10 mil aqui, tá? Eu vou nesse de 17, tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque ele faz com que apareça a Speedo. Como tem um carro mod na vaga dela, vai aparecer a Speedo com a tunagem daquele carro mod que tá na vaga dela, tá certo? Então, eu vou fazer essa venda aqui. O quão menor o valor é melhor, tá bom, galera? 10 mil e tal, o menor valor é melhor. Eu creio eu que esse valor de 17 mil aqui não vai aparecer o caminhãozinho, até porque eu nem tenho ele, né? Então, tem que ser a Speedo mesmo, tá? Então, ela vai aparecer agora com o Roda F1, na estampa da moeda, com aquela cor laranja, topzera. Tá, ó, aqui embaixo, galera, ó. Vem aqui, ô Marco. Olha aí, olha só, galera, que insano. Olha só que top, já veio com a tunagem toda do vagrante lá, ó. Tá certo? Olha só. Show, né? Então, qual que é o esquema aqui? Eu vou pedir pro meu amigo, é... O meu amigo aqui, ele pôr aí pra gravar, tá? Ele vai pôr pra gravar e ele vai ficar fazendo o quê? Ô Marquinhos, fica aí, fica clicando pra entrar no carro, tá? Fica clicando pra entrar no carro. Quando eu sair, galera... Pode ficar aí, aperta aí, irmão. Aperta aí. Tá, ele vai pôr pra gravar ali, galera, ó. E ele vai ficar fazendo isso daí, ó. E eu vou sair da sessão. Tá bom? Tá vendo? Continua, irmão. Não para, não. Continua. Continua, sem parar. É infinito. Não para. Deixa doer o dedo aí. Galera, eu vou sair da sessão e ele tá gravando. Tá gravando aí, Marquinhos? Tá gravando, né? Então, galera, ele fica apertando. Eu vou sair da sessão, vou pro criador. Quando eu terminar de sair, aí vai abrir o acesso da van. E ele vai segurar a van e eu vou voltar pra sessão. Tá bom, galera? Então, veja aí que ele tá gravando essa parte pra vocês aí. Tá bom? Vocês vão ver o momento exato que vai entrar. Me avisa aí, Marquinhos, enquanto você entrar na van, hein? Ele vai entrar na van. Entrou? Entrou na van, ó. Me avisou, galera. Então, eu pego aqui, volto pra sessão. Tá bom? Vamos ver se eu consigo carregar o Joy aqui. Ih, tá meio bugado tudo. Ah, tristeza, né? Xbox. Ah, Jesus amado. Tá? Esse método funciona pra PS4 também. Tá bom, galera? Funciona pra PS4 também. Merda, não carrega, né? Tudo bem. Fausto. Tá, vamos ver se vai carregar agora. E eu vou voltar pra sessão dele, galera. Eu vou voltar. E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer o G7-2F de novo. Eu vou pegar este carro pra mim. E aí, eu vou fazer todo o Paracundê. Eu vou voltar lá. Vocês vão ver que insano. Fica ligado aí no método aí. Rebenta no botão de like já. Aí, galera. Ó, chegando aqui, ó. Olha lá, ó. Tá certo? Beleza. Meu amigo tá com a... Opa, vou voltar com a motinha, né? Tô com a motinha aqui. Senão não vai ter como bugar. Então, a gente vai lá pra... Pro cassino agora, beleza? E ele não sai de dentro do carro. Então, bora lá. Então, vai. Então... Beleza, pessoal. Então, é o seguinte, ó. Estamos chegando aqui. Tá? Eu vou entrar dentro da van. Ele vai sair. A gente vai bugar no GC-2F, tá? Ele vai descer, galera. Vai parar ali. Eu já tô com a arminha na mão. Na hora que ele falar que é pra mim dar um tiro, eu vou atirar nele pra bugar. Tá bom, galera? Vamos lá, ô Marco. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, já deu certo aqui. Ele bugou, beleza? Topzera demais. Então, vamos lá. A parada é o seguinte. Vamos deixar a van numa posição que... Ele consiga ver a van pra ela não sumir, tá bom, galera? Todo o tempo o amigo fica de olho na van enquanto a gente vai bugar aqui, tá bom? Eu que vou bugar, vou perder a visão. Só que ele pode ver a câmera e continuar vendo a moto, tá bom, galera? Então, sempre visualizando a moto. A moto não, perdão. A Speedo, tá? Então, eu vou dar uma setinha pra direita aqui. Mesmo esquema. É o GC2F de novo, só que agora eu vou pegar ela, tá bom? Então, eu vou fazer tudo acelerado aqui, tá bom, galera? Beleza, galera, ó. Já buguei, tá bom? Eita, mano. A van apareceu um quadrado ali, depois sumiu. Enfim, vamos lá, vamos lá. Ele tá olhando pra van. Vou entrar sozinho aqui. Mesmo esquema. Vou seguir o amigo com modo de mira diferente. Clico pra entrar sozinho. Mesmo esquema do GC2F. Ai, mano, eu não sei o que é isso. Olha o vídeo que eu postei anterior a esse, tá? O vídeo que eu postei anterior a esse é o método do GC2F que eu tô citando aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar a vanzinha SpeedoModed aí, ó. Entrou e fui puxado pra dentro do centro de operação móvel com a van. Perfeito, galera? Então, agora eu vou sair. Vou chamar mais um veículo da B2. E agora a gente vai fazer a troca aí. Vamos pôr ela no lugar dela de volta aí. Vamos arrumar as vagas aí, tá certo? Pra gente poder chamar ela pelo menu de interação. Então, eu vou ligar no mecânico e vou solicitar um veículo da B2. Ah, tem que ser da B2? Sim, tem que ser da B2, tá bom? Vamos lá. Chama da B2. Vou substituir aqui e vou lá pra boate pra gente poder fazer a devolução da vaga dela pro local original dela, tá certo? Vamos lá. Pessoal, então agora vamos lá. Pra desbugar a vaga é o seguinte. Então, você vem na vaga original da van. Vai estar o vagrante. Tá? Você pode fazer com outras estampas também, tá bom, galera? O vagrante tem várias estampas. Beleza? Vamos acelerar o vagrante. Ele vai aparecer do lado de fora. A gente volta ali na garagem e entra na B2. Garagem da B2 cheia. Tá? Tem que estar totalmente cheia, ó. Depósito cheio, a gente confirma. E a gente vai selecionar em cima da onde? Da Speedle que a gente acabou de fazer, tá bom, galera? Pra poder ter ela na vaga dela original, tá bom? Então, ó. Fiquei com duas dólares, né? Porque eu já tinha uma aqui. Não tem problema nenhum. Beleza? Então, a primeira Speedle que eu tinha... Tá aqui. E eu tinha outra aqui também, né, galera? Eu tinha uma na vaga original e uma aqui. Então, fiquei aqui. Tá com as minhas Speedle aqui. Uma dessas dólares eu vou dar fim. Tá certo? Vou ficar só com uma. Tem a coleçãozinha de Speedle. E vamos lá. Vamos lá agora no Sub Solo 1. Vou mostrar pra vocês que a vanzinha tá lá. Tá topzela, laranja, KF1. Do jeito que era o Vagranti. Toda a tunagem do Vagranti passou pra ela, beleza? E agora, galera, é só você vir aqui e tunar da forma que você quiser. Da maneira que você achar legal, entendeu? Pode ir. Ó, vou tirar essa blindagem aqui, ó. Vou deixar ela assim, ó. Topzerinha. Tá bom? Ó que da hora. Vamos sair. Sair da garagem. Vamos lá fora. Conjunto com o do Marco Hidalgo pra nós finalizar o vídeo. Tá bom, galera? Então, peço pra vocês dar uma arrebentada no botão de like. Dá pra vocês criar várias Speedle moda de coleçãozinha. Dá pra encher ali uma B3 dessas aqui, né? A B2 é bem... É pra deixar pra fazer os glitches, tá? Então, olha só que da hora. Olha aí. Olha aí, ó. Olha só que linda, né? As Speedles aí, ó. Na Patriote, né? Ó, Marquinho, Marquinho. Topzela. Então, Marquinho, obrigado. O Marquinho ajudou aí já no segundo vídeo hoje. Galera, arrebenta no botão de like. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.